Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e eu vou fazer esse vídeo a respeito do Automator muita gente, depois que eu fiz aquele primeiro, sobre como renomear os arquivos muita gente me pediu para que eu fizesse mais vídeos sobre ele então vamos lá, eu vou fazer um videozinho agora onde a gente vai aprender a converter arquivos de um formato de imagem para outro formato de imagem então eu tenho uma pastinha aqui com vários JPEGs, vários arquivos de imagem em formato JPEG e eu vou utilizar o Automator para que ele converta isso tudo para PNG de uma vez só então vamos lá, eu vou chamar primeiro o Automator por aqui pelo Spotlight, escrevo Automator, ele aparece esse robozinho aqui eu clico nele, ele vai abrir e vai me perguntar que tipo de documento que eu vou fazer eu vou fazer um fluxo de trabalho, tá? então escolha o Workflow, clica em escolher e pronto, a primeira etapa é a gente pegar os arquivos eu tenho que dizer passo a passo para o computador o que ele tem que fazer, senão vai dar erro então a primeira coisa é que eu vou na minha biblioteca aqui, eu vou em arquivos e pastas e eu vou pedir para ele obter itens do Finder especificados então eu clico duas vezes nessa opção aqui ele já me coloca o primeiro item do Workflow, do fluxo que ele vai fazer então ele vai obter os itens especificados de onde? eu vou clicar aqui em adicionar vou chegar na minha mesa, fotos JPEG vou selecionar todas elas aqui e adicionar pronto, ele já adicionou todas as fotografias aqui dentro do meu primeiro item agora o que eu vou fazer? eu vou copiar esses itens para uma outra pasta para depois converter então a segunda etapa seria copiar itens do Finder que está aqui clico duas vezes ele vai me perguntar para onde que eu vou copiar esses arquivos então eu vou clicar aqui nessa mesa eu vou escolher outro porque eu vou criar uma pastinha nova então aqui na minha mesa eu vou criar uma pasta nova chamada Fotos PNG criar essa pasta e escolher essa pasta que eu acabei de criar pronto então ele vai obter esses itens vai copiar tudo para a pasta PNG e agora eu vou pedir para que ele converta esses arquivos então eu vou aqui na biblioteca eu vou em Fotos e nessa foto eu vou aqui na opção alterar tipo de imagem então eu clico duas vezes em alterar tipo de imagem ele vai colocar o meu terceiro passo do meu fluxo de trabalho e agora para qual tipo que eu vou converter? para TIFF para JPEG 2000 para BMP eu no caso aqui eu vou converter para PNG então pronto já estão os três passos certinhos agora é só apertar o botão Play aqui o botão Executar e pronto ele vai começar a fazer todos os passos a passo do meu fluxo de trabalho então ele já pegou os arquivos já copiou para a pastinha e agora ele está alterando o tipo dessas imagens agora é só aguardar enquanto ele está executando aqui terminou de executar ele vai te dar um aviso e aí você já vai estar com os arquivos prontos ok? pronto já terminou fluxo de trabalho concluído vamos dar uma olhadinha na pasta aqui olha lá já estão todos em PNG vou abrir o JPEG para que a gente tenha a comparação olha lá os mesmos arquivos de JPEG para PNG ok? o Automator gente ele faz uma porção de coisas mas você precisa entender quais são os passos que você precisa colocar e na ordem correta para que o seu fluxo de trabalho funcione ok? quem já fez aula comigo já aprendeu esse tipo de coisa para fazer algumas coisas no Automator se vocês necessitarem de alguma informação adicional ou de aulas ou suporte entre em contato comigo em doctorapple.com.br e agende a sua aula ok? um grande abraço e até a próxima